Olá pessoal, você daí e eu daqui. Tudo bem com vocês? Primeiro, desculpa esse cenário, eu dei o meu melhor. Digamos que minha casa aqui na Finlândia não é assim tão bonita e tão fofinha como a minha casa em Portugal. Por isso não conseguimos um cenário tão bom. Mas espero que a qualidade esteja boa pra vocês, tá bom? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de como planejar uma viagem perfeita. Um guia completo. Então assim, Larissa, eu vou planejar uma viagem, eu vou planejar sozinha. Por onde eu começo, o que é que eu faço? Não sei nada. Então eu vou te falar assim, passo por passo, detalhadinho, do jeito que eu gosto de fazer com vocês. Pra vocês conseguirem fazer a viagem dos seus sonhos da melhor maneira possível. E economizando sempre, porque é um dos valores desse canal, digamos assim, né? Sempre fazer vocês economizarem o máximo. E é mais focado na Europa, embora também dê pra qualquer lugar que você vai viajar, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram pessoal, no meu Instagram de viagens com meu namorado. Pra acompanhar aí nossas aventuras. De se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque a gente fala muita, muita coisa legal por aqui. Clica aqui embaixo no meu nome, entra no meu canal e vê os vídeos que eu tenho. Vê se te agrada alguma coisa, vê se você gosta de alguma coisa que tenha a ver com você. Alguns dos conteúdos que eu tenho por aqui. Porque vai ser um prazer te ter por aqui comigo. E outra, nós temos vídeo toda quarta e sábado. Então eu tô sempre por aqui, caso vocês tenham saudades de mim, tá bom? Dá já like no início, porque quem é a mesma dá já dá like antes do vídeo começar. E vamos lá. Primeira coisa básica é ver as datas que nós temos disponível pra viagem. Então veja. Se você trabalha, se você estuda, quais são exatamente as datas que eu tenho disponível? Não deixe só uma data disponível. Deixe algumas opções, umas 3, 4 opções de data que você tem disponível. Principalmente porque viagem dentro da Europa, não necessariamente você precisa de muito tempo pra viajar. Se for fora da Europa, dependendo do país, você já precisa de mais tempo. Mas independente de onde você for, veja as datas e os dias que você quer passar naquele lugar, ok? Segundo passo, antes de você reservar hotel, reservar voo, reservar qualquer coisa, veja os preços dos dois. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai lá e encontra uma promoção de voo, meu Deus, tá muito barato, vou comprar. Depois você vai ver os hotéis, depois de já ter comprado o voo e os hotéis estão caríssimos. Isso acontece às vezes, dependendo da época do ano. Então antes de você fazer isso e correr esse risco, veja os preços dos dois. Pra não correr risco nenhum de se ferrar no final, ok? Próximo. Não se limite a pesquisar só em eDreams da vida. Existem agências de viagem online que fazem pacotes muito bons de viagem. Inclusive, a maioria delas que eu vou falar aqui pra vocês são inglesas. Então os voos saem de Londres, Manchester. Mas se você estiver dentro da Europa, você consegue um voo pra esse lugar facilmente, por um preço barato até. Então as que eu aconselho são a Holiday Spirits. Lá, gente, vocês não tão... vão lá. Sério, vocês não tão tendo bem noção. Imagina, eu já cheguei a encontrar pacotes de Nova York com 500 euros, com tudo incluso. Índia, tem tudo que você imagina tem lá, não é só Europa. E é tudo muito barato. E normalmente é voo, hotel, às vezes comida, às vezes transfer. E eles têm muitos hotéis de luxo lá também. Então você consegue pagar pouco pra um hotel de luxo. Eu acho bem legal. Bem bacana essa agência. E também gosto muito da Voyage Privé. Não sei se fala assim. É uma francesa, mas eles também têm voos saindo de Londres. Não tem o Voyage Privé, não sei como é que fala. Então eles têm um site em francês, tem um site em inglês. E tem muita coisa boa por lá também. O Last Minute é um que eu uso muito com o Google. A gente costuma fazer hotel e voo através do Last Minute. É muito barato. Todos os links de sites eu vou deixar tudo aqui embaixo pra ser mais fácil pra vocês. Então o Last Minute é muito fácil também de você ir lá e conseguir o pacote de voo mais hotel. Que às vezes fica mais fácil pra gente. Normalmente fica mais barato. E tem outro que eu queria muito dessa dica pra vocês. Porque é bem legal. E é o I Love My Chocolate Box. No caso, é uma agência portuguesa. Então tem voo saindo do Porto de Lisboa. Que fica às vezes mais fácil pra gente. E eles fazem viagens surpresas. Então pra quem quer conhecer a Europa e ainda não sabe exatamente por onde começar. É bem bacana. Porque eles fazem pra toda a Europa. E 48 horas antes você descobre qual é o seu destino. E eles dão dicas de viagem. Eles fazem o pacote com hotel, com voo. Tem pacotes a partir de 175 euros, gente. Viagem 3 dias. Então é bem bacana. E você consegue coisa bem barata mesmo. Então o link tá aqui embaixo. Eu também tenho um cupom de desconto pra vocês nesse. Que é LARITEÓFILO10. Então em vez de ser 175 euros o pacote mais barato. Vocês conseguem viajar por 157,5 euros. Então é LARITEÓFILO10 o cupom. Também tá o link aqui embaixo. Então você vê lá as opções que eles têm. E elas têm outras opções um pouco mais caras. Mas também que incluem mais coisas. E também é bacana pra você presentear alguém. Você consegue ir com grupos de amigos. E todos pro mesmo destino. Eles explicam tudo lá no site. Eu aconselho essas agências. Porque às vezes é mais fácil você comprar voo e hotel tudo junto. Então às vezes você tá ocupado. Não tem muito tempo. E muitas vezes sai muito mais barato também fazer por aí. Então pesquisa aí primeiro. Se encontrar por aí, ótimo. Já economiza tempo e economiza dinheiro. Se não encontrar por aí nada que te agrada. Aí você vai ver individualmente o voo e hotel. Mas é importante salientar que nesse caso das agências que não saem de Portugal. Você tem que ter um voo pra ir normalmente pra Londres. Que é de normalmente onde sai. O Manchester tem várias cidades. Então você tem que procurar um voo pra ir pra aquele aeroporto. Que é da onde o voo principal, digamos assim, sai. Então antes de fechar com eles. É uma gestão. Antes de fechar com eles. Vê qual é o aeroporto que sai o voo de lá e chega. E vai numa companhia low cost. Do local com onde você estiver. E procura voos pra chegar no horário de ir pra aquela viagem. Então procura, por exemplo. É mais fácil um exemplo. Eu fechei um pacote na Holiday Spirates pra ir pra Índia no dia 10, às 7 da noite. A partir de Londres. Eu tô no porto. Então tem que achar um voo do porto pra Londres. Que chegue lá antes das 6, mais ou menos, da tarde. Pra dar tempo de eu conseguir pegar o outro voo, certo? No mesmo aeroporto, de preferência. Então eu vou lá e pesquiso. E não só a ida, mas a mesma coisa pra volta. E se você não achar, o que eu acho que é uma ideia legal também. É você aproveitar e passar um dia naquele lugar. Imagina, ai, quero conhecer Londres. Aproveita, passa uma noite, duas noites. E aproveita pra conhecer dois lugares. Então também pode ser uma ideia legal caso você tenha o budget pra isso. Se não, tenta ver se tem voo pra ir e pra voltar antes de fechar com a agência. Normalmente você consegue nos voos low cost bem baratos. E acaba saindo mais barato do que você comprar individualmente. Normalmente sai bem mais barato. Eu já fiz várias pesquisas e normalmente sai bem mais barato. Mas vê aí, tá? Pesquisa. A regra desse vídeo é pesquisa. Não faz as coisas da doida. Tá linda e lendo. Próximo tópico. Não achou por aí? Vão pra voo e hotel separadamente. Minhas dicas em relação a voo. Vamos começar com o voo. Pesquisa em vários sites diferentes. Isso por quê? Imagina, às vezes é o mesmo voo, mas nos sites os preços são completamente diferentes. Não se baseie que, por ser o mesmo voo, que os preços vão ser todos iguais. Porque não vão. Muitas vezes você consegue metade do preço em um site que no outro não consegue. Não adianta essa de, ai, eu gosto desse site, eu vou sempre só nesse site. Não. Às vezes esse site vai ser o mais caro. Eu gosto muito de vários sites, mas eu mesmo assim eu pesquiso em vários diferentes. Imagina, eu amo o Skyscanner. Mas eu não pesquiso só no Skyscanner, porque eu sei que às vezes o Skyscanner é mais caro. Embora normalmente ele seja mais barato. Então pesquisa é a regra da coisa. Eu aconselho o Skyscanner. Meu computador tá aqui, por isso que eu tô lendo, tá gente? O Momundo, o Kiwi. No Brasil gosta de decolar. Em Portugal, o Logitravel, tá? Esses são os que eu aconselho. Embora que não muitos e muitos e muitos por aí. Então é só pesquisar que vai te aparecer. Pesquisa o voo. No caso do voo, não olhe só pro preço. Também olhe pra duração. Porque se você tem aquelas datas específicas pra viajar, se você passar 30, 40 horas viajando, você vai perder horas no seu destino final. E vai perder tempo de viagem, vai conseguir aproveitar menos. Então, olhe sempre o tempo de duração também. Se você tá acostumado a viajar ou não. Porque se você não tiver acostumado a viajar e for fazer várias conexões loucas, paciência, você pode se ferrar nisso. Então se você já é muito experiente, ah, eu não me posso fazer muita conexão. Ok, tu que sabe. Mas normalmente é bom você ver a duração do voo também. Pra não ficar ali andando de aeroporto em aeroporto igual ou fazendo assim. Porque tem uns voos que são assim. Muito, muito louco. Mas também não se foca em voo direto. Porque é muito difícil você conseguir voo barato direto. Tipo, muito difícil mesmo. Normalmente vai ter um ou duas conexões, ok? Pra ser um voo mais barato, mais loucosa. Dependendo da cidade que você for, como é óbvio. Ok, achou o voo perfeito? Vamos agora pra hotel. E no caso do hotel, eu aconselho muito o Airbnb e o Booking. Porque normalmente são os que eu consigo coisas mais baratas. Ah, e também site de compra coletiva. Odisseias da vida, coisa assim. Só que do local onde você vai. Então pesquisa site de compra coletiva do país que você vai. E aí às vezes tem uns hotéis bem bacanas que você consegue por preços bons. Foca também na data. Você vai até te experimentar na data que você vai, tá? Liga pra lá antes de fechar. E gente, naqueles... Todos aqueles sites que eu falei. O Last Minute, o Holiday Spirit. Também tem pacote de só hotel ou pacote de só voo. Principalmente o Last Minute. Ele tem muito isso. Então você pode ir no Last Minute na mesma e ver só hotel. Continua valendo muito a pena. E pesquisa. Last Minute, o Airbnb, o Booking. Pesquisa tudo e vê se você encontra alguma coisa legal. É importante se alentar que no caso do Airbnb e do Booking. Existe um sistema que você compartilha casa com outras pessoas. E às vezes até quarto. Que é o sistema de hostel. Então antes de você fechar. Você olha se você vai compartilhar ou não. O trabalho com o Airbnb. Então tem muita gente que chega e diz. Ai, mas eu não sabia que eu tinha que dividir casa. Ô meu amor, é só questão de ler, né? Ler. Ler que tem que dividir casa. Aí depois a pessoa fica chateada. Porque tem que dividir casa com o dono da casa. Só que tava lá escrito que o dono da casa ia estar lá. Não tem escrito casa inteira. É porque a casa é só sua. Quando tem dizendo quarto inteiro. É porque o quarto é seu. A casa é compartilhada. Quando tem dizendo quarto compartilhado. Você compartilha com outras pessoas. Tipo o hostel. Então atento nisso. Pra não ter uma surpresa desagradável quando chegar. Outra coisa. O sistema do hotel. Mesma coisa que voos. Muita pesquisa. Inclusive, gente. Eu sou a rainha dos achados. Porque eu acho que cada hotel é bom. Só pra ficar horas pesquisando. E o Hugo, principalmente. Porque normalmente ele que pesquisa nas suas viagens. Mas uma vez eu lembro que eu fui pra Amsterdã. Onde tava tudo caríssimo. E eu encontrei um Ibis. Que tava a metade do preço do que todos os outros hotéis. Então, tipo. O Ibis tava, sei lá. 100 euros. E o segundo hotel mais barato, 200. Uma coisa assim. E era um hotel bem bom. Então, assim. Eu acho muito achado nessa coisa de ficar pesquisando. Pesquisa. Não desiste de pesquisar. Foco fé que vai dar certo. Ainda em relação ao hotel. Não olhe só pro preço. Também olhe pra localização. No caso, se você não for alugar um carro. É importante que ou esteja perto do centro da cidade. Ou esteja perto de uma linha de transporte público. Pra você conseguir ter acesso às coisas da vida, né? Da viagem. Então você vai estar longe de tudo. Então atenção nisso. Atenção. A quantos metros de distância tem um transporte público? Veja as reviews das outras pessoas que tiveram no hotel. Isso é muito importante. Porque normalmente eles dão opiniões sinceras. Veja em blogs, em sites. Se aquele bairro é bom ou não. Se aquela região é boa ou não de estar. Porque às vezes é uma região muito perigosa. Dependendo da cidade que você vai. E você não quer, né? Ser roubado. Então assim, achou o hotel? Viu tudo isso? Achou? Gostou? Satisfaz as suas necessidades? Que é importante satisfaz as suas necessidades. Ótimo. Próximo tópico. No caso, eu mencionei aqui em relação a alugar carro pra vocês. Então, se eu aconselho ou não aconselho alugar carro? Se você não estiver fazendo uma road trip. Que é uma viagem entre várias cidades, digamos assim. De carro. Eu não aconselho. Imagina, eu só vou pra uma cidade. Ou duas que dá pra pegar um trem. Não aconselho. Não vale a pena. Você vai ter que pagar estacionamento caro dentro da cidade. Não vai ter onde estacionar. Vai ser complicado. Gasolina, não sei o que. Não vale a pena. Vale a pena só no caso da road trip. No caso da road trip, eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, especificamente sobre isso. Porque não dá pra falar tudo nesse vídeo. Porque ficaria muito grande. Então, se quiserem, comentem aqui embaixo. Mas como eu vou me transportar, Larissa? Então, transportes públicos. Veja, porque normalmente nas cidades existem passes de transporte público. Imagina, um passe de 72 horas. Você paga 40 euros. E tem transporte público ilimitado. Normalmente, esses passes valem muito mais a pena do que comprar o ticket individual. Sai mais caro, você tá lá. Ticket individual pra lá e pra cá. Só no caso que vocês saibam que só vai usar transporte público de vez em quando. E, maioritariamente, vai usar o Uber, por exemplo. Aí não compra, porque depois você pode perder dinheiro. Veja as suas necessidades, sempre. Mas eu aconselho o transporte público. E, dependendo da tua preguiça, o Uber, né? Porque eu, muitas vezes, fico preguiçosa e também quero andar de Uber. Normal. Mas táxi não, tá? Próximo tópico. Existe um site que eu aconselho aqui no canal. Gente, esse site vai ser parceiro do canal, mas ainda não é, minha gente. Fico, tô sempre falando dele. Enfim, é o Nubeu.com, que é lá onde eu vejo os custos de vida de tudo. Eu deixo o link aqui embaixo. Os links estão todos aqui embaixo. E lá você consegue ter uma noção dos preços de alimentação, preços de transporte, preços dessas coisas. E aí você consegue fazer o seu orçamento antes de você ir pra viagem. De quanto pretende gastar quando estiver lá com alimentação, transporte, atividades, etc. Mas, no caso das atividades, aí já não tem lá necessariamente no Nubeu. É mais você indo em sites e blogs que falam sobre pontos turísticos e o que fazer naquela cidade. Que você vai encontrar os preços das atividades. E aproveita que você vai nesses blogs e sites e já faz o roteiro da sua viagem. Então já vê. Quais os locais que eu quero visitar, quanto vai custar, que dia que eu vou praquilo. Então escreve, escreve, bonitinho. Como uma agência de viagem tu faria, vai facilitar a tua vida quando tu estiver lá durante a viagem. Então a câmera linda parou de gravar. Que problema de cartão de memória, né? Mas vamos continuar com o que eu estava dizendo. No caso relacionado ao roteiro. Quando estiver decidindo que locais você quer visitar, que atividades você quer fazer. Também veja antes, quanto a excedência, se existe alguma maneira de você conseguir desconto pra aquilo. Por quê? Porque às vezes você consegue desconto de estudante. Às vezes consegue esse desconto comprando online, em vez de comprar lá no local. Às vezes nem dá pra comprar no local e tem que comprar online, quanto a excedência. Então veja tudo isso antes, pra você conseguir ter um orçamento. Ah, falando de orçamento... Vamos para o próximo tópico, que é exatamente sobre isso. Faça um orçamento de viagem antes de viajar. Isso porque muitas vezes a gente tá viajando, perde o controle do dinheiro, acaba se endividando. Acaba passando um ano pra pagar aquela viagem. É complicado. Então se você se preparar e fizer um orçamento antes de viajar, você vai evitar que isso aconteça. Então imagina. Você já pagou o hotel, já pagou o voo. Coloca lá na tua planilha os preços que ficou pra isso. Depois, você foi lá no Numbeu e viu que em média uma refeição barata lá é 10 euros. Então você calcula. Eu vou ter que ter 3 refeições por dia. 30 euros por dia. Vou tá lá 3 dias. 90 euros em comida. Você viu nos sites que as atividades que você quer fazer custam no total 100 euros. Por isso você sabe que vão ser 100 euros pra atividades, 90 euros pra comida. Você coloca ali a média que você acredita que vai ser de transporte público. Você sabe que você quer fazer compras naquele local, então você tem um orçamento de 300 euros pra compras disponível. Então você coloca na sua planilha 300 euros pra compras. Emergências e coisas não planejadas, 50 euros. Então coloca tudo na sua planilha de uma maneira que você, antes da viagem, consiga ter uma noção real do que você pretende gastar. Ok? Antes da viagem, deixa anotado, deixa bonito. E tenta seguir o que tá naquela planilha para não ter surpresas. Vamos evitar surpresas, vamos evitar dívidas. Aqui com Larissa nesse canal, aprendendo a evitar as dívidas, né? Parece só uma pessoa importante, né? Próximo tópico, moeda e câmbio. Veja se naquele local a moeda vai ser a mesma que a moeda do seu país. Caso não seja, não caminhe nunca no aeroporto. Nunca, ok? Entendeu? Aprendeu. Nunca. É sempre muito mais caro. Cambie antes de você chegar na cidade, antes de você viajar. Vá na sua cidade, num shopping, no centro da sua cidade, onde tem um local que cambia mais barato. E cambia o dinheiro, assim, não há necessidade de você cambiar tudo aquilo que tá no seu orçamento pra dinheiro em espécie. Até porque é meio perigoso. Tem muito carteirista em muita cidade da Europa, por exemplo. Então, assim, o que você puder evitar de ter dinheiro em espécie, melhor. Sim, pega alguma parte. Tem algum. Se você conseguir um cartão internacional, ou então um cartão que você saiba que funciona naquele local. Por exemplo, eu moro em Portugal. Minha conta bancária é portuguesa. Meu cartão de débito é português. Eu sei que meu cartão de débito funciona em qualquer lugar da Europa. Se você sabe que o seu cartão funciona também, ótimo, use ele. Se não, vá no banco e peça um cartão internacional, de preferência de débito. E eu falo débito porque é melhor, porque você tem aquele orçamento lá dentro estipulado. Então, você se controla mais quando você sabe que você tem aquele orçamento estipulado, entendeu? E outra, cartão de crédito na Europa, muitos locais não aceitam. Isso é um fato, assim. Depende muito da cidade, mas em Portugal tem muito lugar que não aceita cartão de crédito. Então, débito é sempre normalmente mais bem aceito aqui. Não sei, depende do cartão. Então, veja com o seu banco, o cara do seu banco vai saber te explicar qual é o melhor cartão pra levar. E aí, eu te aconselho a deixar a maior parte do dinheiro no cartão de débito e alguma parte cambiada pra moeda local também, ok? Você tem hotel, você tem voo, você tem planilha de orçamento, você tem um roteiro de viagem. Você já sabe como vai fazer em relação ao transporte público, você já tem a moeda cambiada. E agora, qual o próximo passo? Falta alguma coisa, Lays? Falta. Quando você estiver lá, às vezes você vai se encontrar em momentos de desespero. Tipo, o que é que eu vou fazer agora? Baixe antes o TripAdvisor. Ele me ajuda muito, sempre. Principalmente com restaurante. O TripAdvisor me leva sempre a muitos bons restaurantes. Te aconselho o TripAdvisor. Próximo aplicativo que você tem que baixar? Google Maps. Na maioria dos países funciona muito bem. Tem alguns, como a França, que não funciona tão bem. Então, vale mais a pena baixar o aplicativo que eles têm lá que substitui. Então, pesquisa na net, tipo, aplicativo de transportes públicos no país X. Que vai te dizer, porque em alguns países o Google Maps não tem rotas de transporte público tão boas. Mas por que eu tô falando Google Maps? Porque você chega lá, você fala que você tá no hotel tal, você quer ir pra tal lugar, você quer ir de transporte público. E ele vai te dizer a rota bem bonitinha. Ele vai te dizer, tu tá aqui agora, anda 700 metros, ele te mostra no mapa. Pra que ele é parada de ônibus, pega o ônibus tal, que vai chegar no horário tal. Depois de tantas paradas, você desce, troca para metrô tal. Ele te explica muito direitinho, porque eu sou péssima andando de transporte público. Mas ele explica de uma maneira que eu sei, entendeu? É fácil, eu consigo. Então, se você também não é acostumado a andar de transporte público no país que você tá, no worries. O Google Maps ajuda sempre com isso. Ou outro aplicativo de transporte público que você descobrir nas suas, ok? Pesquisa-se muito bem. Próximo tópico, que ainda falta alguma coisa? Falta. Tarifário de internet. Porque muitas vezes a gente precisa de internet pra fazer essas coisas de One Google Maps, One TripAdvisor, te aconselho ter internet. Por isso, assim que chegar, não no aeroporto. No aeroporto, normalmente, é mais caro. Mas assim que chegar, pesquisa um local, um shopping, alguma coisa. Onde tenha uma empresa de telecomunicações qualquer. E você chega lá e pede um chip pra viagem. Diz, eu tô viajando, vou ficar quantos dias, eu quero internet. E eles vão te dizer as opções que eles têm pra você conseguir internet durante aqueles dias. Os preços dependem, variam de país pra país. E se vocês forem um grupo grande, também não precisa todo mundo ter internet. Basta uma pessoa ter internet, compartilha com os outros. Enfim, dá pra se desenrolar isso aí. E aí, vocês conseguem ter acesso a todos esses aplicativos, a todas essas coisas. Por fim, assim que chegar, a primeira coisa que faz, também, uma das primeiras coisas que faz, é comprar logo o passe de transporte público, pra não perder dinheiro e ficar comprando coisa individual. Esse vídeo já tá gigante. Tentei resumir o máximo possível, porque tem muito a ser falado. Mas eu espero ter conseguido ajudar vocês com alguma coisa. Se tiverem alguma outra dica que acham que é importante falar pro pessoal, comenta aqui embaixo. Porque a gente é uma comunidade nesse canal e a gente se ajuda um a outro, tá? Se você ainda não conhece, prazer, eu sou Larissa Teófila e nós somos uma comunidade aqui que ajudamos um a outro, como eu acabei de falar. Então comenta, fala a tua opinião, fala como é que foram as tuas viagens, como é que você costuma fazer, que vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas também, tá? Não esquece de dar like, pra também ajudar a divulgar esse vídeo pra mais pessoas, ajudar a divulgar o meu conteúdo que eu faço com tanto amor. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, que temos muita coisa por aqui, tá bom? Me segue lá no Instagram também, já falei. Enfim, beijinho, beijinho, tchau, tchau!